Fala meu povo, tudo bom com vocês? Muito bom. Bem-vindos a mais um vídeo neste canal maravilhoso. Para você que não me conhece, eu sou a Cris. Eu sou o Pando. E hoje a gente vai falar sobre a série The Bull Type. Isso. Chegou na Netflix com quatro temporadas, pé na porta, tapa na cara esse ano, e abalou as estruturas de muita gente. As pessoas que vêm na Netflix, elas não conhecem como The Bull Type. Conhece como ganha. Poder feminino. Anteriormente, nos episódios de Poder Feminino, eu assisti dublado, confesso. Porque eu estou numa preguiça esse ano, que é isso, eu vou assistir o dublado. Eu vou investir na dublagem brasileira, porque eu acredito na dublagem brasileira. E se você pensou em comentar aqui algo contra a dublagem brasileira, eu vou te dizer que, muito além do que um capricho, a dublagem brasileira é inclusão digital. Exato. Eu não sei se você sabe, mas existe muito deficiente visual. Muito deficiente que está ali assistindo, e várias outras pessoas também, que por diversos motivos precisam assistir dublado. Então, antes de criticar, pense no mundo, pense no todo. E antes de falar, tipo, ah, mas vocês... E o mercado de legenda? A gente assiste dublado com legenda. Exatamente. E você pode assistir do jeito que você quiser. Isso não inferioriza a forma que os outros assistem. Mas quero dizer que eu arrastei o meu assistir de The Bold Type por meses, porque eu estava economizando a série. Eu sou fã de Sex and the City. E dos Auros, Tempos de Carrie Bradshaw. É uma reformulação de Sex and the City, não é? Isso, os amigas. É uma versão, tem. A gente tem algumas séries que são assim, como Valéria, por exemplo, que também está na Netflix, que é um grupo de amigas em Madrid. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição, da primeira e da segunda temporada. É, mas The Bold Type tem um quê a mais, porque nos leva a Nova York da nossa era. Exato. Contemporânea história. Ela é baseada na história real da editora-chefe da Cosmopolitan, que é uma das maiores revistas femininas também lá dos Estados Unidos. E traz aí essa história que vai rumar aí para alguma coisa que só a galera que assistiu a segunda temporada vai entender. Mais isso. A gente não assistiu, porque não chegou no Brasil ainda, tá? Então, se você assistiu, sem spoiler no comentário. Mas isso pouco importa. Porque o importante é realmente se sentir em Nova York. E todas as pessoas deveriam abraçar cada micro oportunidade de ver Nova York. Porque, sinceramente, assim, eu não imaginei na minha vida que eu fosse em algum momento para Nova York. Eu só sonhava. Sim. Mas eu não me via. No momento que eu estive em Nova York... Aí tudo mudou. Pra sempre. Eu me senti em casa, porque eu conhecia cada quadrado... Panamente de local em Nova York. Cada square. Um nojo. Nossa, mas é muito bom você conhecer. Alexa, nojinho. Pode continuar. Mas o meu nojinho divertidamente está aqui... É, da Nova York. Da Nova York. Cara, a série conta a história de três amigas que vão trabalhar na revista Scarlet, que é aí uma referência a todas as revistas femininas. A gente tem várias no mercado que são super famosas. Tem a Ellie, que foi muito famosa aqui no Brasil durante muitos anos. A Vogue, a Cosmopolita. Enfim, tem muitas revistas aí que trazem essa referência. E assim como a dona Carrie Bradshaw, ela chega nessa redação como uma escritora, uma redatora, que está ali fazendo sua carreira a longo prazo em colunas e furos de reportagens e tudo mais. E é legal, porque assim... Junto com a... A gente está falando da Jane. Eu não sei se eu falei o nome dela. Péssima protagonista. É, o panda detesta Jane. Eu tenho um ranço dessa personagem. Detesta Jane. Absurdo. Tipo, é o tipo de pessoa que eu não me dou bem. Ele não vai mesmo com a cara dela. Mas não bateu. De cara. A Cris adora. Eu adoro todos, na verdade. Eu geralmente não fico reclamando muito de personagem, não. Só quando ele é muito fora da caixinha, assim. Cada mimimi que ela faz, cara... Eu saía da sala. É, porque ela tem uma personalidade realmente, assim, muito peculiar, muito particular, muito dela. Que quem não é compatível com essa personalidade realmente não curte. Mas, para a alegria de todos, temos duas outras personagens principais, junto com ela ali, formando o trio protagonista, que é a Cat, maravilhosa, que é focada em redes sociais, super militante, autodescobre militante como uma mulher negra de sucesso no mercado editorial, coisa que ela não se identifica inicialmente porque ela é de uma família de um homem negro com uma mulher branca. Então, ela tem essa dificuldade de se enxergar, enxergar a importância dela ser uma mulher negra nesse mercado editorial, super competitivo e tudo mais. E tem a Sutton, que é uma menina que vem do interior dos Estados Unidos, daquela parte mais conservadora, religiosa e tudo mais, filha de uma mãe solteira alcoólatra. E ela tem diversas questões ali também que são trabalhadas, como, por exemplo, o poder armamentista nos Estados Unidos. E, não só isso, uma arma na mão de uma mulher nos Estados Unidos. Então, tem muitas questões ali que vêm da Sutton também. E, para mim, o auge da Sutton foi nessa quarta temporada, que é a última que tem na Netflix. Qual a história das três que você mais curtiu acompanhar? Então, da Jane, eu gosto muito da descoberta sexual dela ao longo das quatro temporadas. Porque ela começa a história como uma menina muito pudica, que faz o papai e mamãe básico e não conhece muito da própria sexualidade. E ela se enxerga ali como uma mulher dentro de um relacionamento longo no início da história, que ela terminou, mas ela entende que ela nunca teve ali um trabalho com orgasmos, por exemplo. Ela não sabe se descobrir sexualmente sozinha. Ela entende que dentro das relações sexuais que ela teve, ela nunca atingiu o prazer que ela deveria ter atingido. Então, ela tem esse processo de autodescoberta. E ela começa a história como uma mulher sexualmente muito insegura, com uma autoestima muito questionável. E ela termina a quarta temporada com uma autoestima muito forte e dona do próprio corpo, do próprio sexo, da própria história. Ela enfrenta o mundo agora como Jane mesmo, sabe? Ninguém define quem ela é. Eu gosto muito dessa curva dela. Então, é a história que você mais gosta. O que você menos gosta da Jane? Vamos intercalar assim. Cara, todas as travas dela para relacionamento, todos os bloqueios dela para aceitar críticas construtivas no trabalho, todas as opiniões de qualquer pessoa na face da Terra, ela ignora e ela passa por cima, que é o que gera a curva de discussão. Mas ela sempre puxa para baixo as discussões. Ela emburrece as discussões. E aí, eu acho que é bizarro ser a pessoa que vai ser a chefe de todo mundo, ser tão travada para lidar com pessoas assim. Mas eu acho que a grande história da curva da Jane é exatamente essa. Ela sair desse lugar confortável em que ela só reage à sociedade e passar por um lugar ativo em que ela consegue entender que ela precisa ser flexível com as pessoas, que ela precisa ouvir as pessoas, que para ela ser uma boa líder, ela precisa ser uma boa liderada antes. Ela ainda tem essa curva acontecendo, sabe? Eu acho que é natural a gente ser imaturo no início do trabalho. Eu entendo. Mas do lado dela tem a Sutton. Que é maravilhosa. Que tem uma história de revolução profissional e sentimental, romântica ali. Paralela. Paralela, que é uma história agradável de assistir. Sim. E todos os vieses e todas as decisões. E tipo, como é que é você trabalhar e namorar com alguém que você trabalha. Sim. E como o mundo reage a isso. Sendo um homem mais velho e uma menina mais nova, né? E tipo, por mais que seja uma empresa liderada por uma mulher, a visão é muito machista. Sim. E o profissionalismo dela é pautado em cima do cara que ela está se relacionando. E isso é muito legal. É um conselho bem conservador, tradicional. Inclusive o Me Too é super trabalhado na série também. Por conta dessa questão do corporativismo super machista e tudo mais. A série traz muitas questões em todas as temporadas. E aí, aproveitando que você puxou da Sutton, o arco que eu gosto mais dela, que eu acho que foi quando ela realmente nasceu na série pra mim, foi na quarta temporada. Nossa! Eu sei que muita gente não gosta do que aconteceu com ela, dessa curva do final da quarta temporada, dela querer se separar, depois de ter perdido o filho, dela ter decidido não ser mãe, porque ela não se vê assim. Mas eu acho que esse é uma cobrança social que a mulher sofre constantemente. Se você é bem sucedida no trabalho, você tem que casar, e logo depois de casar, você tem que ter filho. E ela viveu as três coisas muito rápido, assim. E ela não teve tempo de processar o que ela queria. Ela foi meio que na onda da sociedade. E no momento que ela descobre que ela não quer ser mãe, e ela bate o pé, isso representa muitas mulheres da vida real, que são pressionadas também a serem mães, porque passaram dos 30, e ela nem passou dos 30 na história. Exato, é bizarro. Mas é uma fase que a mulher sofre muito com essa pressão social. E eu gosto que ela se separou, eu gosto que ela decidiu não ser mãe, eu gosto que ela decidiu assumir a carreira profissional dela, como se fosse o bebê da vida dela. E tá tudo bem, você não é obrigada a seguir aí o que todo mundo chama de padrão da vida de uma mulher. Sim. Ela vai contra essa onda massiva e conservadora que enfia a mulher num relacionamento, e numa casa, e numa história que ela não quer viver. sabem que eu gosto da representatividade da Sutton. E aí, do outro lado, de um lado tá a Sutton. Incrível. Toda essa história e esse peso dramático, sem fazer tanto mimimi, que a gente não consiga, assim, se entrosar. E aí, do outro lado, está a Cat. Cat é maravilhosa. Que é a melhor personagem, de longe. Pra mim, é desde o início a melhor personagem. Se tem algo que eu posso reclamar da Sutton, é parte da dublagem, porque... É muito engraçada a dublagem dela. A dublagem da Sutton é inserido em uns... Que aí eu fico... Não, não é possível. É tipo um adolescente que insere tipo... É, mas eu acho que é isso. Eu acho que é mais ou menos isso. É tipo nervoso mesmo. Dela ficar... Mas... Ela fica muito assim. Eu fico assim, tipo... É engraçado. Mas tem a Cat. A Cat é incrível. A Cat é uma jovem, extremamente profissional, talentosíssima, que toma conta das redes sociais da revista. Ela começa a se transformar numa influenciadora digital. Ela faz uma curva de ascensão muito grande, assim, durante toda a série, né? E aí ela trilha o caminho político. É. Tipo, caraca. Você sabe o que eu acho? Eu acho que é meio que... A confusão que muita gente cria hoje em dia sobre o que é uma pessoa militante. E isso, claro, o mundo tá ainda crescendo com relação a tantas lutas que tão rolando ao mesmo tempo. A Cat, ela é uma militante natural. Entendeu? É aquela militante que não é de rede social, não é da vida de influenciadora, nem nada disso. Ela é. Enquanto ela existe, ela é militante. Então, no momento que ela se autodescobre, por exemplo, bissexual, isso é muito legal. Porque você entende que o conceito hétero, ele é inserido na sua cabeça antes mesmo de você nascer. Ah. Sabe? O conceito de gênero e de você ser um hétero é uma coisa que nasce contigo hoje em dia. É legal porque, assim, ela é apresentada como hétero. Hoje em dia não, né? Sempre foi assim. E aí, ela é super desconstruída e mente aberta. Sim. No momento que ela se interessa por uma mulher, ela fica travada. É. E ela fala, cara, eu nunca imaginei que eu fosse preconceituosa. Eu nunca imaginei que eu fosse preconceituosa comigo mesmo. E é engraçado que ela sai da caixinha confortável de ser hétero e aí ela vai direto pra caixinha do ser lésbica. E aí, depois, quando ela se interessa por um cara de novo, ela fala, calma, eu sou bi. E isso é muito doido porque o fato de você precisar rotular o que você é antes de você descobrir quem você é de verdade limita as suas experiências. E ela vai passando por essas ondas durante toda a série. Eu acho isso muito legal e faz muita gente refletir sobre suas escolhas de vida. Exato. Será que se não tivessem inserido na sua cabeça que você é hétero desde sempre, você seria hétero de verdade? Ou você se permitiria viver experiências diferentes ao longo da vida? Exato. Eu acho isso muito legal. E ela traz, como eu falei, a militância de ser uma mulher negra no mercado editorial de sucesso. E isso é muito importante. Ela traz também a questão de términos de relacionamento e da fake vida de Instagram. De você estar sempre publicando alegria, mas no momento que acontece alguma coisa ruim você recua. Sim. E aí você some. E você só volta se você está bem porque você não pode demonstrar a real nas redes sociais. Eu acho isso incrível. Então, e aí entra o principal personagem dessa série que é a revista Scarlett. Sim. E aí como que funciona uma revista, o editorial de uma revista, as escolhas para ser capa, para... As escolhas éticas jornalísticas, né? E toda uma era de mudança de mercado. Sim. Você sair do impresso e ir para o digital e como funciona esse mercado e como está perdendo dinheiro. E isso é muito mostrado pelos chefes ali dentro da revista, né? E eu acho legal que a gente passa por três fases ao longo das quatro temporadas. A gente sai da revista física mesclando digital e físico. Chega um momento que o digital começa a dar mais resultado e eles encerram o físico e ficam só com o digital. Isso muda a estrutura de tudo, né? Não só da empresa como da cabeça dos empregados também. E no meio dessa fase tem uma parada muito legal que é utilizar as redes sociais para vender mais revistas. Sim. Como conversão. Isso é muito legal. Cara, essa série você tira ali muitos conselhos sobre a sua vida sexual, sua vida amorosa, quem é você na sociedade, a forma que você se enxerga na sociedade, conselhos profissionais. É uma série muito completinha, muito gostosa. Lembra o nome do chefe da Sutton? O... Ai, calma. O Oliver. O Oliver, ele é incrível. Um dos melhores. Ele e a Jaqueline para mim roubam a cena sempre que eles estão em qualquer coisa. Eles são personagens maravilhosos. É, porque ele traz uma complexidade de trabalho e seriedade de trabalho, né? Misturado com o bom humor porque ele traz o bom humor para toda a cena que ele está. Sim, total. Ele é muito incrível. Mas sem perder o profissionalismo. E aí no final, na última temporada, mostra, nas últimas, né? Mostra um pouco também do drama dele, das esforças, para a adoção. Todos os personagens em The Bold Type trazem alguma questão importante. O Oliver traz esse negócio do relacionamento homossexual com uma adoção e o quanto é complicado você defender a sua causa para um governo que às vezes dá uma limitada ali do tipo, ah, mas a gente precisa de mil provas de que você seria capaz de cuidar da sua própria filha que já vivia com você. Sabe? Questões assim que são bem sérias. A Jaqueline traz a questão da crise de relacionamento. Quando você é ali depois de 20, 30 anos de casamento, quais são as suas prioridades? O seu casamento ainda está em primeiro lugar? Ou você quer viver novas experiências? Traz essa discussão que é bem legal também, super inclusiva. E o quanto ela aprende com as três meninas, né? Sim. Ela aprende basicamente a cada episódio. Sim. E aí ela tem que resgatar uma coragem profissional que ela tinha que, por exemplo, a Jane tem. de correr atrás, de investigar, de bater. A Jane é uma injeção de ânimo gigantesca na Jaqueline durante a história. Porque a Jaqueline se vê nela. E aí ela se questiona muito e se melhora muito também por conta disso. É, mas cansa. A Jane cansa. Cansa você, fundamentalmente. O Alex, quero falar sobre ele, que é um dos colunistas da revista. Ele não aparece tanto, ele ganha mais destaque quando ele vai morar com a Jane e tudo mais por um tempo. Mas eu gosto muito dele porque ele traz uma das discussões para mim que são uma das mais importantes da série. Que é sobre o quanto o homem ele é abusivo na sociedade estruturalmente sem perceber. Ele é um cara legal, ele tem ali uma discussão constantemente muito boa porque ele é um cara escrevendo numa revista feminina com uma coluna de opinião que é muito relevante. A própria Jane, que é uma mulher, não tem uma coluna de opinião. E ele tem. E ele descobre ao longo da história que ele já foi abusivo e forçou o sexo com uma pessoa numa época e ele não percebeu isso porque era estrutural na atitude dele. E discute também um outro tema que é muito importante que é como o homem tem uma baixa autoestima quando ele se relaciona com uma mulher poderosa. Como ele precisa se sentir sempre acima dela dentro de um relacionamento e isso abala as estruturas do cara quando ele se vê perante uma mulher poderosa. E ele não consegue desenvolver bem. O que eu acho interessante do Alex é que no início forçavam a barra pra ele ser par romântico de alguém. É, da Sutton, depois da Jane, rolou um negócio. Até que a Cat ele beijou. É, eu não lembro. Ali, ó. Até ali a porta. Ah, é verdade. Eu lembro, né. Ele deu um beijo na Cat. Tipo, é meio que testando o público. Sim. Aí a gente sente que a série... Mas não ia. Não encaixava. Não ia rolar negócio de Chandler e Mônica, não. Obrigada. Isso foi só uma vez. Ainda. Já rolou. Pode ser que na última temporada. Pode ser que venha aí, né. Mas eu não quero não. Obrigada. Eu também não quero não. De novo, se você assistiu a quinta temporada, não conta pra gente que a gente vai ver só quando chegar na Netflix. Então, assim, é uma história muito inclusiva, muito importante, muito representativa, muito divertida. É uma série gostosinha de ver. Quando eu postei nos stories que eu tava assistindo, eu sei que muita gente aí viu correndo também. Então, você que viu por recomendação minha, finalmente chegou aqui no vídeo de The Bold Type. Comenta aqui se tem outras séries na vibe de The Bold Type que você queria que a gente visse também. Como eu disse, tem vídeos de Valéria aqui no canal. Eu tô pra ver aquela Virgin River que muita gente recomenda também. A cozinheira de Casta Mer que muita gente tá recomendando pra mim também. Calma que uma hora vem. Sim. A gente tá assistindo as coisas mais calminho. Paulatinamente o nome. Paulatinamente nesses últimos meses. Mas sempre que a gente concluir, a gente traz aqui o videozinho pra vocês dizendo o que achou. Boa! Beleza? Beleza! Obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal caso não seja inscrito. Beijos e até a próxima. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri